Os contos de fada clássicos são todos iguais. Tem a princesa, tem o herói. Mas essa história... é um pouquinho diferente. Eu sou o grande Maurício. Esse gato fala! Mas é claro, muitos animais falam. Atenção! Vai, vai, vai! E quem sou eu na sua história? Você não é bonito pra seu par romântico. E não é engraçado pra seu alívio cômico. Enfim, vou pegar minha bolsa de avendores. Partiu! Acho que eu tô apaixonado. Parece uma cidade cheia de oportunidades. Tudo tão quieto. Não tem nenhum rato por aqui. Tá fedendo, não tá? Cheirinho de... Mistério. Deve ter alguma pista pra avançar a história por aqui. Não tem isso de história. As coisas só acontecem. Tá tudo bem aí? Tô bem sim. A cabeça amorteceu. Vocês não vão acreditar. Um terror mortal. Sinistro. Relaxa! Gatos sempre caem de pé. Ah! Mauricinho. O grande Mauricinho. Vocês têm que lutar. Venham para mim. O quê? Você tem que ver pra descobrir o resto. O grande Mauricinho. Não é um conto de fadas qualquer. Dica de segurança. Não como um rato morto que comeu alguma coisa, que comeu alguma coisa, que matou ele. O grande Mauricinho. O grande Maurício. O grande Maurício. Tenta e esse show. O grande Maurício. Dead classe Harlem. O que foi? O rato.